Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Nós vamos falar novamente de alta tecnologia e falar um pouquinho também desta incapacidade de uma grande parte das pessoas de compreender que a realidade é muito pior do que a ficção. As pessoas ficam achando que muitas das coisas que nós apresentamos aqui ainda estão apenas no campo da ficção, mesmo que a gente apresente provas através dos links, dos sites que a gente tem visitado, elas ainda não conseguem alcançar a capacidade de entender que o ser humano é capaz de criar qualquer coisa que ele possa imaginar e eu já vou demonstrar como isso funciona. Tudo está baseado em fé e na capacidade da mente, mas antes vamos analisar esta matéria aqui rapidamente. Hologramas no horizonte, empresa busca tornar a tecnologia futurística dominante. Lembra do R2-D2 transmitindo um holograma da princesa Leia implorando pela ajuda de Obi-Wan Kenobi no filme Star Wars em 1977? Inclusive eu separei aqui um hologramazinho mostrando parte disso. Para quem não sabe o que é um holograma, é isso aqui, essa projeção que o R2-D2 fazia no ar da princesa Leia, então eles viam aí o que estava acontecendo em forma de holograma 3D e não como a gente vê hoje na tela 2D de um computador. Então, hoje, uma empresa de San Diego pretende trazer hologramas semelhantes para a vida real em desktops e dispositivos portátiles. Por quê? Porque isso já é uma realidade, os hologramas já existem atualmente, só não existem em mãos populares, ou seja, ainda não são disponibilizados de uma maneira tão barata que qualquer desktop ou dispositivo portátil seja capaz de fazer. Portanto, é isso que eles querem levar agora ao público, a capacidade de cada um ter um projetor de holograma em sua própria casa. E aí nós vamos ver os Jetsons, algumas coisas que a gente via nos Jetsons também, não só em Star Wars, dentro das nossas casas, no comércio, nos shoppings, enfim. Aliás, para quem não sabe, o George Jetson, que é mostrado no desenho, ele é dito como nascido, se não me engano, dia 27 de agosto de 2022. Então, os pais dele já conceberam ele esse mês, mês passado. Então, daqui a nove meses vai nascer o George Jetson. Jetson, né? Vamos lá. A Ikin, fundada há quatro anos por Taylor Scott Griffin e Joy Ward, está trabalhando em hardware volumétrico, algoritmos de inteligência artificial neural adaptativa e outros softwares para entregar hologramas em pequenos dispositivos, incluindo o acessório que conecta a smartphones. Ou seja, até mesmo seu smartphone, seu telefone, vai ser capaz de projetar um holograma exatamente como a gente via em filmes posteriores do Star Wars, porque esse aqui de 1977 seria o primeiro, onde tem a Princesa Leia, mas em versões um pouco mais avançadas, os hologramas eram transmitidos por um aparelho portátil, uma espécie de smartphone da época, um comunicador. Então, tudo aquilo que as pessoas imaginaram no passado como ficção, está se tornando realidade agora. E as pessoas não conseguem conceber que isso seja possível. E, inclusive, muitas das coisas que estão sendo apresentadas agora como ficção, como esse longevismo, como o transumanismo, como o imortalismo, na verdade não estão sendo apresentadas agora. Isso já é apresentado a um público mais seleto, digamos assim, mais especializado, há muito tempo como ficção. Há muito tempo. Veja só, por exemplo, Frankenstein é uma obra até popular, mas ela não foi trazida a público como o transumanismo. Mas o público especializado sabe que isso existe já há um bom tempo. E agora está se tornando popularizado através de canais como o meu, por exemplo, que tem, talvez, trazido isso como uma coisa, como é que eu posso dizer assim, como se eu fosse um bandeirante dessa informação aqui no Brasil, porque eu, quando comecei a falar disso, não via ninguém falando. Mas está se popularizando. Por quê? Porque isso vai se tornando cada vez mais claro para as pessoas de que isso não é mais uma mera ficção. E coisas ainda mais impactantes na sociedade estão sendo projetadas e as pessoas não estão compreendendo. Elas não estão percebendo que estão rumando também a um abismo, ao mesmo tempo em que acham que estão progredindo cientificamente. Vamos voltar ao passado aqui e relembrar aonde isso já aconteceu. Vamos lá em Gênesis 11, 6 a 8. Diz assim, o Senhor disse, eis que o povo é um e todos tenham a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Porque muitas pessoas não entenderam que a Torre de Babel não era simplesmente um amontoado de tijolos. Era alta tecnologia. Altíssima tecnologia, uma tecnologia muito superior à que nós temos atualmente. Então essa torre que servia para uma conexão com os céus, lembrando, eles não eram tão ignorantes ao ponto de achar que amontoando pedras eles chegariam aos céus, porque se fosse assim eles teriam então começado a construir em cima de uma montanha muito alta, como a do Himalaia, por exemplo. Mas não, eles começaram no meio do deserto, uma terra plana. E então o objetivo não era como um mero macaco subir em uma árvore, subir em uma montanha. Não, eles tinham alta tecnologia. E mais do que isso, Deus disse, agora não haverá restrição para tudo o que tentarem fazer. Porque o ser humano, conforme nos foi ensinado pelo próprio Messias, a nossa capacidade de transformar qualquer coisa, de fazer uma montanha se jogar até dentro do mar, ela vem da nossa fé. Então tudo que o ser humano consegue imaginar, ele é capaz de conseguir fazer também. Então por isso que muitas das ficções acabam se tornando realidade, ou todas elas muitas vezes. Então ele diz assim, eia, desçamos e confundamos ali, eu gosto de sempre chamar a atenção que essas coisas são faladas no plural, ou seja, Deus não estava sozinho. É igual a criação, quando diz, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Ele está falando no plural. É igual aqui, desçamos e confundamos ali a sua língua. A língua de quem? Dos homens. Para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. E aqui estamos nós agora, narrando os fatos vividos pelos nossos antepassados. E graças a Deus que isso aconteceu, porque não tivesse acontecido assim, e a humanidade já teria acabado há muito tempo. Porque embora nós tenhamos uma alta capacidade de criar e modificar o meio em que nós vivemos, nós não temos a capacidade de compreender o impacto que isso traz à nossa vida. Então, aqueles mais afoitos por desenvolver as tecnologias, acabam empurrando o restante da humanidade, que talvez não tenha ainda conhecimento da sua capacidade, de transformar a sua vida, transformar o ambiente que está, empurrando eles na marra para uma transformação. Aqueles que não se adaptarem, durante esse Great Reset que eles estão fazendo, serão simplesmente tirados do tabuleiro de jogos. É assim que eles estão vendo. E aí, ao final das contas, eu trouxe essa questão holográfica, porque isto aqui, a holografia, na verdade, é uma espécie de imagem de uma criação bestial que o ser humano está fazendo emergir da Terra. Se você parar para analisar todos os itens de tecnologia que você tem na sua mão agora, na sua frente, no seu computador, smartphone, desktop, não interessa se é um tablet, o que for, tudo isso vem da Terra. Ele contém ali ligamentos de prata, de ouro, de platina, plástico, todos os itens que compõem a tecnologia que você tem nas mãos agora, ou que você está observando, vem da Terra. Então, essa inteligência artificial que está sendo criada através desses transistores, que são uma espécie de imitação das nossas sinapses, dos nossos neurônios, esses transistores também vêm da Terra. Então, toda essa criação, dessa inteligência artificial, daquele robô, inclusive eu quero fazer um vídeo especial apenas sobre aquele robô com feições muito humanas, inclusive, essa criação bestial, toda ela tem emergido da Terra. E a imagem dessa criação bestial que emerge da Terra, é nada mais e nada menos, na minha opinião, do que o próprio holograma. E assim, nós vamos nos encaminhando aí para aquilo que muitos acreditam que é uma evolução, e que muitos de nós também acreditamos que é apenas a repetição de um erro que já foi cometido no passado, e que está prestes a ser cometido mais uma vez. Deixo essas informações aqui para que vocês pensem a respeito delas, ao mesmo tempo em que deixo um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.